Essa garota me chupando é meu dia de sorte Eu fodo ela muito bem dentro desse poste Eu sempre empilho, multiplico todo esse dote Se revistarem minha bag, pensam com sua plug Mexe comigo, girl Dessa pista eu deslizo E eu acrescentei detalhe no lugar do dente siso No chão que tu pisa ou não pisa? Dessa vadia me esquiva Meu pescoço tá lotado, forrado de ouro macizo Diz o que tu quer neném Senta pra tropa do Fafá Quer ganhar baumê Anda carregando meu voo, usando minha jam Se envolve e sabe que eu sou... E aí